Sr. Presidente, Sr. Ministro e sua equipa, Sras. e Srs. Deputados. Numa democracia jovem como a nossa, ainda longe de festejar o seu primeiro centenário, conhecemos bem a diferença entre a reforma e a revolução. Lembrámo-nos de viver ou ouvir como foi ver nascer um regime que permitia mais do que um partido. De como foi escrever, debater e aprovar uma Constituição que protegia e defendia direitos, liberdades e garantias. De como foi rever essa lei fundamental, democratizando-a, integrando-a no seu espaço europeu, adaptando-a a cada tempo sem esquecer o seu espírito. Lembrámo-nos do primeiro Presidente eleito por sufragio direto e universal, da sua coragem, dignidade, do seu conhecimento. Lembrámo-nos dos primeiros governos de base parlamentar, das forças políticas que fizeram tudo para esta Casa ser uma morada autêntica da soberania popular, da representatividade do povo, do pluralismo que o país reunia e reúne. Temos, portanto, a obrigação de saber bem a diferença entre uma revolução que comece uma história de novo e uma reforma que acrescenta uma nova página a essa história. A reforma da Lei Orgânica das Forças Armadas merece, pois, ser olhada neste enquadramento. De uma forma ou de outra, senhoras e senhores deputados, os homens e mulheres que servem Portugal enquanto militares responderam sempre, sempre, à chamada da história. Foi assim em 74, quando o movimento das Forças Armadas derrubou um regime que vargava há mais de 40 anos, um povo à guerra e ao autoritarismo. Foi assim nas centenas de operações que integraram, tanto na Aliança Atlântica, quanto na Organização das Nações Unidas, com desempenhos notáveis e internacionalmente reconhecidos. E foi assim, ao longo do último ano, no maior desafio coletivo que enfrentamos desde a liberdade, com o seu voluntarismo e empenhos característicos. Na vacinação, na logística, no transporte, nos hospitais militares, na desinfecção de escolas e lares, os portugueses viram em primeira mão a importância das Forças Armadas na defesa do seu bem-estar e da sua segurança. Os portugueses encontraram nas Forças Armadas um orgulho que não conheciam e, com a vista que a realidade do momento permite, perceberam o porquê da Constituição prever que também elas são agentes de protecção civil. Uma reforma da sua lei orgânica merece, por tudo isto, um debate e um compromisso por parte dos partidos com representação parlamentar. Senhor Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, Foi justamente isso que o PSD procurou e procurará proporcionar. Ninguém é, ou poderia ser, imune a apelos de personalidades como o General Ramalho e Anes ou o Presidente Daníbal Cabaco Silva. Com pensamentos e percursos certamente distintos, têm algo em comum. Foram ambos comandantes supremo das Forças Armadas, foram ambos universalmente sufragados pelo povo português e dedicaram ambos as suas vidas a servir o nosso país. Fazem parte da nossa história e merecem, por isso, ser ouvidos. Mas foi, sem dúvida, no seu contributo e sensibilidade que nos inspiramos para, na Comissão de Defesa Nacional, levar a bom porto o Estatuto do Antigo Combatente, fruto de um amplo consenso é certo, mas que muito beneficiou das propostas do PSD. Que propusemos, em sede de debate no último orçamento de Estado, a criação de um quadro permanente de praças no Exército e na Força Aérea. Foi por isso que sabemos e defendemos que a força motora dos ramos não pode ser feita apenas de sargentos. Que reconhecemos que a raiz do problema está nas condições em baixo e não em cima. Ora, vejamos. Entre 2014 e 2018, mais de 15 mil militares saíram das Forças Armadas por vontade própria ou por precisão dos seus contratos. Só em 2018, mais de 3 mil militares abandonaram os seus cargos e 8 em 10 saíram antes do tempo previsto, alguns ainda em formação. As dificuldades de retenção e recrutamento passam pela falta de atratividade, mas também pelo incumprimento de diversas leis que se aplicam a militares, quer no regime de incentivos, quer no próprio regime do associativismo profissional. Preocupámonos com o Partido Institucionalista, com a dignidade das Forças Armadas e não podemos aceitar, com o respeito que isso nos merece, que até cadeias de supermercados recrutem nas nossas fileiras. Rejeitamos a utilização do arsenal do Alfeite como palco de propaganda governamental quando a sua falência representa um evidente desperdício da infraestrutura e potencial económico. Menosprezar 700 anos de história da nossa Marinha, ora por miopia política ou estratégica, não querendo reconhecer na nossa costa, na nossa plataforma, no nosso mar, uma excepcional oportunidade para superarmos esta encruzilhada económica é um erro do seu ministro que certamente custa futuro. E não nos esquecemos também, todos aqueles e aquelas que queriam ter perseguido a sua carreira nas Forças Armadas, no seu país, ao nosso serviço, e se viram forçados a abandonar esse sonho, levando o seu projeto de vida para longe dos seus camaradas de armas. Falo-vos do Rui Pinheiro, que não se sentia valorizado e saiu desiludido do Exército. Lembro-me a Mariana Gonçalves, que frequentou o Campo Militar de Santa Margarida durante ano e meio. Mariana, com descontos feitos, ganhava pouco mais de 400 euros. Seguiu o seu percurso, depois colar-o no Instituto Politécnico da Guarda. O José Brás, hoje alto quadro de uma farmacêutica e que deixou o sonho da Força Aérea para trás, já lá dão mais de 25 anos. O Tiago Novaes, que está hoje na Polícia de Segurança Pública, mas que deixou o seu coração nas Forças Armadas. Outros, muitos outros senhoras e senhores deputados, como Filipe Ladmino Melo, que não abandonou as Forças Armadas porque combateu por Portugal, mas que aguarda ainda o reconhecimento e valorização que só a execução do Estatuto do Antigo Combatente permite. Termino, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, dizendo que estes são os exemplos que representam centenas e centenas de portugueses, que ilustram que ser militar em Portugal continua a significar, infelizmente, fazer muito com pouco, conseguir mais com menos, recear o pior e acreditar no melhor. As Forças Armadas não precisam só de uma reforma da sua lei orgânica, precisam de uma vez por todas de se tornarem uma prioridade nacional, porque foi a nação sempre a sua única prioridade. Muito obrigado. Obrigado, senhoras e senhores deputados.